Rosa foi para a cidade, Maria foi ver o mar, Joana passou da idade, E eu vou vendo a minha rua, a ver passar, Dona Amélia morreu, Amadeu desanimou, Um dia quis ver o céu, Vezeu se coxe a pé e voou, Da minha rua eu vejo a longe, O cata vento da série, E o galo gira ao sabor do vento, Que vira com a maré, Gira pelo próprio pé, Contra o tempo que gira o relógio da torre da série, O gato fugiu da fome, O padre deixou-se ficar, O café mudou de nome, E eu vou vendo a minha rua, a ver passar, Maria foi ver o mar, A mãe disse cautela, Não ouviu, quis-se casar, Se um dia quiser voltar, Vou estar da janela à lua, A minha rua eu vejo a longe, O cata vento da série, E o galo gira ao sabor do vento, Que vira com a maré, Gira pelo próprio pé, Que dá corda ao relógio, Que mora toda a série, Maria foi ver o mar, A mãe disse cautela, Não ouviu, quis-se casar, Se um dia quiser voltar, Vou estar da janela à lua, A ver a minha rua, A ver passar. Muito obrigado, obrigado a todos. Obrigado.